Em um quarto vazio e esquecido, uma criança curiosa encontra um portal. Pode parecer apenas um guarda-roupa comum, mas através dele, quatro irmãos vão embarcar em uma jornada inesquecível. Do poste de luz ao castelo de Caer Paravel, Narnia é a terra onde criaturas mágicas ganham vida, animais falam como humanos e crianças comuns se tornam reis e rainhas lendários. Desbrague a magia deste universo com a obra-prima de C.S. Lewis, que encanta crianças e adultos há mais de 70 anos. As Crônicas de Narnia está disponível em edições de luxo que todo filho de Adão e filho de Eva sempre sonhou. Os sete livros da saga possuem capa dura, as clássicas ilustrações de Pauline Byers, coloridas e remasterizadas, páginas com pintura na borda e nova tradução de Ronald Kiernes. Vista seu casaco, prove do melhor manjar torto e tenha um dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil na sua estante. É Narnia como você nunca leu. É, né! Legenda por Sônia Ruberti